Informativo Mundial das Missões Esperança Cega Mariano é cego e foi criado por sua avó, uma senhora que o ensinou sobre a Bíblia e os 10 mandamentos de Deus. Aos 9 anos ele foi enviado para o Centro Educacional LASC, uma instituição católica romana que oferece educação para crianças cegas. Na instituição, Mariano notou que os 10 mandamentos ensinados eram diferentes do que ele tinha aprendido em sua Bíblia. Ao perguntar ao professor sobre os dois decálogos, a resposta foi que a igreja tem o direito de modificar a Bíblia. Entretanto, o texto bíblico de Mateus 5, 17 a 19 afirma que a Bíblia não pode ser modificada e por isso Mariano parou de frequentar as aulas de religião. Os anos se passaram, Mariano se casou com Ana e certo dia sua esposa viu um folheto no chão sobre uma escola bíblica por correspondência. Interessada, ela fez o curso e no final foi convidada pessoalmente pelo pastor da Igreja Adventista para participar de um culto no sábado seguinte. Ana pediu para Mariano ir ao culto primeiro e ele foi bem recebido na congregação. Mariano também notou que a igreja realmente estuda a Bíblia e levou toda a família ao culto no sábado seguinte. Mariano e sua família foram batizados e atualmente ele é diretor da Escola Sabatina em sua igreja. A cada semana ele prepara a lição com muito cuidado e a Hope Channel da Polônia tem o ajudado bastante. Através da internet, ele ouve o programa da Escola Sabatina e envia o link para seus colegas professores. A audiência da Hope Channel polonesa tem crescido por meio de programas traduzidos, mas o canal deseja começar a produzir conteúdo contextualizado para o país. Para isso, a equipe está orando pela construção de um estúdio que possibilitará a produção desse conteúdo local. Muito obrigado por ajudar a responder essas orações, dando generosamente uma oferta a cada sábado neste trimestre. Sejamos liberais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti